Fala galera, beleza? Aqui é o Sakani e hoje pessoal eu tô jogando de leão. Na verdade eu sou uma leoa, eu acabei de criar ela, sou filhotinho ainda. E eu tô aqui numa região que eu não conheço, galera. O bom é que eu nasci perto da água, então tá tranquilo por enquanto. Mas ao mesmo tempo que é tranquilo é perigoso, né? Já que vários outros animais procuram água. Deixa eu nadar um pouquinho aqui, opa. Será que eu vou conseguir subir? Ai, 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 ai! Pensei que eu não ia subir, galera. Aê, vamos pegar uma altura mais elevada aqui. Deixa eu dar uma corridinha. Porque daí aqui de cima eu consigo enxergar se tá vindo algum predador ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, né? Opa! Eu tô vendo alguma coisa ali, galera. Caramba, o que que... Ah, eu pensei que era um animal, mas é um pedaço de tronco aqui, olha só. Ai, que burro. Vamos dar uma mordidinha no tronco só pra afiar o dente. Aê, tirar um pouquinho dos tártaros, né? Beleza. Vamos ver o que tem pra fazer aqui agora, galera. Tem uma árvore tumbada. Vamos ver se a gente consegue subir nela. Ai, força! Essas garras não tão muito afiadas. Eu não tô nem conseguindo subir num tronco. Vai! Vai, Leoa! Aê! Consegui! Agora eu vou ali na pontinha dela. Beleza! Será que eu consigo subir nesse galho? Nossa! Olha a minha pata! O que? O que? Galera, olha só. Nossa, quebrei a pata da Leoa, tadinha. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Opa! Ai, pula! Vai, mais uma tentativa. Não, acho que isso vai dar ruim. Vamos ficar assim mesmo? Vamos esperar agora. Vamos deitar? Será que eu consigo deitar aqui? Ah, consigo. Bom, consigo sentar, né? Eu acho que deitar também. Beleza. Aí, fechou. Eu acho que aqui, galera, vai ser minha árvore de observação. Caso venha algum outro animal, eu posso correr até nela e ficar aqui em cima observando, né? Num lugar meio que safe. Olha lá, galera, o que eu encontrei. Bem na hora certa, porque eu tô com bastante fome. Eu já andei um bom pedaço aqui atrás de comida. Um bom pedaço, não. Andei uma boa parte aqui atrás de comida. E agora eu vou tirar um bom pedaço daquele bichinho que eu tô vendo lá na frente, ó. Vamos se aproximar dele. Aí, cadê ele? Ah, tá ali, ó. Começou a grunir. Ele nem me viu ainda, mano. Vai chegar assim bem devagarinho atrás dele. E lá vai... Acerta! Pera aí. Deixa eu voltar. E acertei! Nossa, olha quanto sangue! Nossa, tá bem errando! Aí eu acertei mais uma mordida. Vai lá. Ih, foi no meio da floresta. Floresta não, desse matinho. Oh, começou a correr! Mas tá sangrando muito. E agora? Agora mais uma mordida! Agora! Pera aí! Vai! Aê, matei! Matei! Olha quanta mosca! Meu Deus! Acabei de matar e já veio um monte de mosca aqui tentar sugar o sangue dele. Sei lá. Mosca suga sangue, galera. Suga, né? Mosca é carnívoro. Ó! Ele tá vivo ainda, mano! Ele tem um perrinho. Deixa eu matar ele de vez aqui. Nossa! Meu, eu realmente não lembro o nome desse bicho. Mas enfim, galera. Vamos tomar um pouquinho de água. E vamos deitar aqui perto dessa carcaça. Porque tá parecendo que vai anoitecer, né? E depois que escurecer, eu não sei se eu vou conseguir caçar alguma coisa. No escuro é bem difícil. E ainda mais que eu tô em fase de crescimento. Começou a chover, inclusive. Isso é bom, porque vai preencher bastante de água aqui na região. Vai ter água em outras regiões também. Então, os predadores talvez não precisarão vir aqui tomar água. Deixa eu comer mais um pedacinho dessa carcaça aqui. Cadê? Aê, vamos comer só mais um pouquinho. Caramba, tem até mosca junto, eco. Aê, beleza. Dois mil anos depois. Meu Deus, galera. Olha o que eu tô vendo aqui. Escondidinho. Ah, agora ele apareceu. Vocês estão vendo? É um rinoceronte, galera. Nossa! Começou a correr! Ih, será que ele tá com medo de mim? Ih, galera. Será que eu tô... Não, não. Não vou tentar dar uma moridinha nele, não. Ele é bem grande. Eu vou mandar uma amizadezinha. Ai, ai, ai. Ele vem pro cima de mim. Corre, corre, corre. Meu Deus. Nossa, ainda bem que eu sou até que veloz. Coloquei bastante estamina também pra eu conseguir correr por bastante tempo. Eu vou tentar dar uma moridinha. Pera aí, eu tenho que cuidar. Ah, ele tá me ameaçando já. Vamos mandar uma amizadezinha. Ó, vamos fazer a dancinha aqui da amizade. Vamos mandar mais uma amizadezinha. Aê, ele gostou. Nossa, ele tentou me atacar. Ah, não, mano. Agora eu vou morder ele. Não consigo. Não consigo morder ele. Vai, vai. Aê, mordi. Caramba, galera. Mas ele é grande. Mordi. Eu não sei se eu acertei. É melhor eu correr, galera. Aê, nossa, ele me acertou. Deixa eu fugir. Foge, foge, foge. Caramba, eu vou correr lá no meio da floresta. Aê, ainda bem que eu não tô sangrando. Mas, nossa, eu fiquei com metade da minha vida, pessoal. Vou brincar com o rinocerante. Eu vou sair, mano. Eu vou dar o pé daqui. Olha só, galera. Parou de chover. E olha só. A terra tá bem úmida ainda. Isso é bom. Quer dizer que tem bastante água em todos os lugares, basicamente. Eu vou aproveitar aqui e vou tomar um pouco de água. E eu tô começando a ficar preocupado, galera. Porque não tô encontrando comida. Tinha aquele rinoceronte lá, mas impossível eu matar ele. Ele é bem maior do que eu. E mesmo se eu tivesse adulto, eu acho que eu não conseguiria matar ele. A não ser que eu fosse um leão, né? Mas eu sou uma leoa. Então, galera, eu vou me preocupar em achar alguns outros animais. Animais menores. Animais que eu consigo caçar. Ou então, galera, eu posso estar migrando de região. Pra ver se encontro uma família de leões. Aí sim. Aí eu seria, talvez, aceito nessa família. Não sei. Ai, meu Deus! Que isso? Caramba, cara, que susto. O que foi esse barulho? Peraí. Tem alguma coisa brigando aqui. Caramba, eu não tô vendo. Ué? Será que é em cima dessa árvore? Que isso, mano? A árvore faz barulho. Nossa, essa árvore que faz barulho. Deixa eu chegar perto dela de novo. Cara, que susto que eu levei. Deixa eu tentar subir nela. Ué? Mas tem até mosca agora por aqui. Caramba, acho que... Olha aí. Algum bicho morreu ali em cima. Que estranho. Nossa, eu vou sair daqui que eu tô começando a ficar com medo, galera. Essa árvore aí é mal assombrada, tá louco? Vamos correr daqui, mano. Passou um bom tempo. Já anoiteceu. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali a lua. Tá bem escuro. Realmente não dá pra enxergar absolutamente nada. Então eu tenho que usar a visão noturna. E olha só a balu... E olha só a balu... Tudo errado. E olha só a barulheira, pessoal. O que que é isso, mano? Cara, deixa eu ir na direção desses cantos. Sei lá. Parece até um índio. Não sei. Mas acho que... Ah... Ah, é alguma coisa nessas árvores aqui, pessoal. Sei lá. Deve ser algum pássaro, alguma ave. Alguma coisa cantando lá em cima dessas árvores. Infelizmente não vou conseguir caçar. Opa. Acho que escutei alguma coisa aqui na minha esquerda. Pera aí. Eu tô vendo o que que é isso? Meu Deus. Um rinoceronte. É aquele lá de novo. Eu vou ter que caçar ele porque eu tô com bastante fome. Ele começou a correr. Aí. Ah, mas mordi, mordi. Mordi de novo. Mordi. Tô mordendo, tô mordendo. Ai, tô com muita fome, galera. Eu preciso me alimentar dele. Ei, será que ele vai tentar fugir de mim? Será que ele vai tentar me dar uma chifrada? Corre, corre, corre. Nossa, o que que deu? Aí, vai. Ele virou pra mim. Ele tá sangrando. Ele tá sangrando bastante. Aí, beleza. Gruda na parte de trás. Ai, mordei. Nossa. Vai, 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 vai. Caramba, ele tá sangrando muito, galera. E eu tenho que matar ele, senão eu vou falecer. Eu vou ficar com muita fome. Olha, ele tá tentando virar. Beleza. Acho que acertei a mordida. Não, não sei. Acho que eu errei. Aí. Aí. Nossa, ele corre muito? Olha ali, o que que eu achei ali? O que que é isso? Nossa, mas esse bicho ele corre muito. É um gnu? Peraí. É um leopardo? Eu vou ter que caçar esse leopardo, galera. Caramba, leopardo corre demais, pessoal. Nossa, me acertou. Foge, foge, foge. Ih, eu tô sangrando muito. Meu Deus, ele é um leopardo adulto? O que que era aquilo? Peraí. Deixa eu me esconder aqui no lugarzinho. Meu Deus, tá muito perigoso isso aqui. Será que ele tá me vendo ainda? E cadê aquele rinocironte? Caramba, precisava muito caçar aquele rino. Aí, acho que aqui eu já tô mais tranquilo. Deixa eu deitar aqui pra me esconder. Beleza, vou recuperar o sangramento. A estamina também. Caramba, eu tô quase falecendo, galera. Aqui tem alguma curiosidade. Alguma curiosidade. Alguma curiosidade. Eu não entendi o que ele falou. Alguma criatura. Peraí. Ali. Nossa. Achei um bichinho. Caramba, não vai ser dessa vez que eu vou morrer, galera. Ah, morri. Nossa, morri da fome. Não acredito. Caramba, galera. E tava ali uma gazelinha pra eu matar. Meu Deus. Ai, ai. É, galera. Essa foi a triste história da leoa. Pequena e curta história da minha leoa. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Já deixa muito like, galera. No próximo vídeo eu vou tentar crescer uma leoa até adulta. Dessa vez não deu certo. Infelizmente eu não encontrei muita comida. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Amém.